Uma evolução pode surgir de algo tão presente e sutil, transformando-se em algo essencial, confiável e novo. É com essa inspiração que a Silent leva ao mercado um projeto único de fabricação nacional, a primeira motobomba silenciosa do mundo. Próxima do seu público, a Silent cria produtos que unem a inovação em movimentação da água com o diferencial único do silêncio. Com modelos resistentes à submersão e a jatos de água, oxidação e com sensores de proteção que aumentam a vida útil dos produtos, as motobombas contam com garantia e assistência técnica em todo o Brasil. Seja no conforto do banho, na diversão da piscina ou na pressurização da rede hidráulica, a Silent garante a sua confiança e tranquilidade, para que você só perceba o que é importante.